Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de alisamento aqui no canal, alisamento sem formol e olha esse cabelo bem crespo né gente? Já tem vídeo desse cabelo aqui também no canal de passo a passo, olha, essa raiz dela cresceu bastante, tem mais ou menos uns 4 dedos e o restante já está bem lisinho. Vou fazer com progressiva sem formol e fica por aqui que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Fiz com detox, pré-tratamento e pós-tratamento também. Bom, comecei lavando esse cabelo muito bem lavado, duas vezes com shampoo anti-resíduo. Como ela já é minha cliente, eu sei que ela tem uma certa sensibilidade no couro cabeludo, embora dessa vez ela resistiu bem, não reclamou, ficou bem confortável para ela. Mas eu lavei duas vezes com shampoo anti-resíduo porque o cabelinho dela estava bem sujinho e para fazer o detox que eu fiz com vinagre de maçã é o ideal. Não precisa, gente, ser aquele shampoo anti-resíduo que delata muito essas cutículas né? Principalmente no cabelo afro assim, é um cabelo mais frágil, sabia? Mais fino, já tem uma parte ali processada né? Uma parte que já tem o alisamento, é um cabelo que precisa de cuidados. Às vezes a gente se engana né? Pensa que esses que são os piores, mas não. Como ela já é minha cliente, eu já conheço bem o cabelinho dela. Ó, vou retirando todo o shampoo. E agora eu vou entrar com o vinagre de maçã. É gente, esse vinagre de maçã que a gente usa na cozinha mesmo, esse do mais barato, ou pode também comprar o orgânico, mas esse faz a função também do mesmo jeito. Ele vai limpar muito bem, ele vai capturar né? Os metais, os resíduos que possam conter nesse cabelo, daqueles livinhos que a gente coloca, os cremes sem enxágue, os olhinhos que contém né? Petrolato e outros tipos de metais. Então, esse detox faz uma limpeza nesses fios. Vou borrifando. Não vou pentear esse cabelo, porque ele tá com a raiz bem grudadinha né? Bem grandinha. Então, se eu passar o pente ali, ou a escova, pode quebrar. Deixei um tempo de ação de 5 minutinhos esse vinagre de maçã. E depois, tô retirando todo o vinagre que tá nesse cabelinho. Agora, eu vou usar um shampoo da linha Lea System. Aquele outro que está ali, aquela outra garrafinha que já está ali no lavatório, é a máscara que eu vou usar depois, vocês vão ver. Essa linha é muito boa gente. Eu escolhi porque já vai dar uma boa hidratação no cabelo dela, vai dar movimento, vai dar brilho. Ela ajuda também o alinhamento dos fios. Ela promove também a restauração e a nutrição dos fios. Fazendo com que esse liso seja mais duradouro. Eu uso muito essa linha também, pra aqueles clientes que chegam querendo só escova e prancha. Essa linha é muito boa pra isso, porque ela alinha os fios, sabe? Dá um brilho, dá movimento, deixa o cabelo naturalmente soltinho. E o liso mais duradouro. Ó, depois que eu lavei com o shampoo, né, hidratante dessa linha, agora entrei com a máscara. Pra regular o pH desses fios, já vai controlando, gente. Sabe? Embora eu vá usar a progressiva, mas eu já vou tratando desses fios. Eu não sei se vocês já conseguem perceber, mas olha o brilho que já vai dando nesse cabelo. O detox, com esse, no caso aí, com vinagre de maçã, porque eu também já tenho um vídeo aqui, onde eu uso com um shampoo de vinagre de maçã da Boticário, muito bom também. Pode fazer também com outros produtos também. Eu tenho dessa linha Neto, um detox também muito bom, a base de chá verde, maravilhoso. Né? E esse detox não precisa ser feito exatamente antes da progressiva, não, tá? Pode fazer antes de qualquer outro tratamento. Porque ele promove a limpeza desses fios, né? Ele captura os metais que tem ali, aquelas impurezas, né? Então, antes de tratamento também é muito bom. Eu sempre comento aqui no vídeo com vocês, que o processo de lavagem do cabelo é uma das etapas mais importantes. Sabe, gente? Não é simplesmente lavar, aplicar produto, esperar o tempo de pausa, escovar e pranchar. Não, vai muito além disso, sabe? Cada cabelo precisa de uma atenção adequada, de um cuidado adequado, né? A gente tem que avaliar essa fibra, como ela está, se é grossa, se é fina, se contém coloração, branquinhos, outras químicas. Tudo isso já faz parte do processo, gente. No caso aqui, do alisamento. Então, eu sempre falo que na hora de lavar o cabelo é muito importante. Ali, você já percebe o produto que você vai usar. Se esse cabelo está precisando de uma hidratação, de uma nutrição ou de reconstrução, a gente já conversa com a cliente, entende? A gente ali já vai analisando esse fio. No caso dela aqui, eu costumo fazer assim na progressiva, né? Se vocês me acompanham aí no canal, já deu pra perceber que eu faço dessa maneira. Eu deposito o produto, né? Divido, deposito, e depois eu volto penteando e vendo se precisa depositar em mais alguma mexinha ali o produto. Nesse caso aqui, eu não fiz isso. Porque eu tô vendo que a raiz dela tá bem crespinha, tá bem grudadinha ali no couro cabeludo. Então, se eu passar um pente ali, corre o risco de quebrar. Então, eu preferi não. Né? Eu preferi aplicar o produto. Olha lá, tô deixando. Nesse meio e pontas, eu estou aplicando uma queratina pra já ir fazendo o tratamento no restante dos fios. Então, eu preferi não pentear esse cabelo aí nesse momento. E agora, depois do tempo de ação, deixei uma hora, tirei todo o produto, entrei com essa máscara também de restauração, também da Aneto, da linha Restore. Observa como eu faço bastante tratamento nesse cabelo, gente. E aqui, já escovando esses fios, tô mostrando aí o proteto térmico que eu usei, também da linha Lee System. Ó, e vou caprichando nessa raiz que é a parte que tá crescida, né? Onde eu coloquei a química. E aqui, é a hora de pranchar, gente. Ó, dividi. Normalmente, como eu faço sempre em três partes, tô começando por essa parte do meio e já dividi cada mexinha. Olha, a prancha em 460 Fahrenheit. E vou pranchar com essa prancha só na raiz, caprichar bastante. Se vocês ficarem na dúvida, na hora, né, que estiver fazendo a progressiva, molha um pouquinho aquela mecha pra ver quantas pranchadas precisam dar, pra ver a temperatura, fazendo um teste de mecha. Nesse restante ali, ó, eu usei a outra prancha, que é uma prancha que eu tenho bem mais fraca. Usei a 410 graus Fahrenheit. E ali eu tinha... Eu peguei duas mechinhas, né? Só pra selar mesmo aqueles fios. Mas tem que caprichar bem é nessa raiz, né, gente? E olha como vai ficando. O vídeo tá um pouco acelerado, gente, pra não ficar tão grande. Mas observa bem que tem que caprichar nessa raiz crescida. Quantas vezes? Não sei, gente. E isso é importante o teste de mecha. Você ali vai verificar quantas vezes você precisa pranchar. 10, 20, 30, tá bom? O importante é esse cabelo suportar essa temperatura alta, né? Olha o resultado desse cabelo, gente. Ela não quis, dessa vez, aparar as pontinhas. Então, a gente respeita, né? O desejo da cliente. O cabelo dela tem um bom crescimento. Cresce muito. Olha o resultado. O cabelo soltinho. É um conjunto de fatores, né? O tratamento, o tempo de pausa, o produto. E é esse o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like pra mim. Se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo. É muito importante. E clica no sininho pra receber a notificação. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.